Nessa Copa América 2024, a gente presenciou a pior seleção brasileira de todos os tempos. Pior até do que aquela de 10 anos atrás, do 7x1 contra a Alemanha. Sinceramente, falta garra, falta vontade. O Brasil não tem mais aquele talento de antigamente, vamos ser sinceros. E hoje, nesse experimento, a gente vai mostrar como é que o Brasil tinha que jogar. Aprende aí, Dorival, e para de botar só o volante na seleção, que o Brasil tem o seu DNA, um time extremamente ofensivo. Já vamos começar mexendo no Brasil, porque o Alisson não dá mais, cara. Nunca mais botem ele de titular nessa seleção. A gente vai começar com o garoto Bento, que tem um talento enorme. Vamos deixar o Marquinhos aí de capitão, o Wendel na esquerda. Vou sacar o Arana, o Danilo nem aparece. Vamos de Ian Couto. E, obviamente, nesse jogo contra o Uruguai, a gente estava sem o Vini Jr. Então, vamos jogar nessa formação aqui e bora para dentro. Vamos aí, então, rapaziada. No estádio mesmo, o palco daquele jogo da eliminação do Brasil nos pênaltis por Uruguai. E estamos nas quartas de final da Copa América. Isso mesmo. Se a gente avançar, vamos aí para a SEMA encarar a Colômbia. E, se chegar na decisão, provavelmente vai ter a Argentina pela frente. Vamos ensinar para esses caras, esses pernas de pau aí, como deve ser jogado. O Brasil é um futebol ofensivo. A gente já vai meter a seta para frente e vamos para cima do Uruguai. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que no primeiro link da descrição tem esse super pet aí. O melhor e disparado, o mais completo, trapéz 2021. Se você não tiver o jogo, não tem problema, tem a opção que vai com o jogo junto também. São mais de 20 narradores brasileiros, mais de 16 mil faces, mais de mil estádios. Tudo 100% atualizado. E o único pet do mercado que não crasha é o seu save, nem na Master, nem no rumo ao Estralato. Galera do console, tem o Option File mais atualizado do Brasil também. E galera do PC mais leve, tem outras opções do pet para 2017 e para o PES 2013. Para a galera do FIFA, tem o pet para a IFC 24. Tudo isso nesse único link aqui da descrição. Bora Brasil, vamos ver qual é. Aí já tem bola para o Paquetá, a gente já mete o ofensivo, o Brasil vem. Hendrik, bola para o Rafinha, acabou no Hendrik. Não chegou, defesa tirou, voltou para o Hendel. Capricha moleque, olha para a área, manda na bagunça para o Rodrigo. Vai se safando o Uruguai. Tem bola à frente, tem domínio do Hendrik, chamou o Rafinha, passou o Ian Couto. Esse vai para a frente, esse não é o Danilo. Bola na área, bate para o gol, é isso. Brasa, vamos o Rodrigo. Seleção Brasileira já mete 1x0 para cima dos Uruguaios. E não estamos de gracinha, cara. A gente não está aqui para brincadeira. Bora Brasa. É assim, mano. Futebol brasileiro é para frente. Não é só retrancado com o volante que não sai para o jogo. Os nossos aqui, eles vão para o jogo. Os laterais, eles vão até a linha de fundo. Assim como o Cafu e o Roberto Carlos fizeram em tantas Copas do Mundo que a Celeste jogou. Tem que mais. Tem mais Brasil, mano. Hendrik dominou, trocou o Rodrigo. Olha o raio. Hendrik passando. Era a tabela rapidinha de 1x2. A Rascaeta tenta o drible e já manda para o Luiz Soares. Darwin Nunes. Comeu mosca a gente toma. Brasil é isso, mano. É na vontade também. Posse de bola está com eles. A gente morde até tomar. E essa bola está no talentinho do Ian Couto. Chegou cruzando. Vai Hendrik. Sobrou no Rodrigo. Está dentro. É gol do Brasil. Fala comigo, Luiz Roberto. Como é que é? Fala. Fala. Vai. Gol Brasil. 2x0, moleque. É desse jeito, Brasil. É com sangue nos olhos. E já tem mais Brasil. Já tem Rafinha esticando no Hendrik. Chamou no 1x2. Vai ganhar do Matias Oliveira. Foi no talento ali o marcador do Uruguai. Recupera o Brasil. Botar no chão o Ian. Sai com o João Gomes. É o futebol brasileiro ofensivo. É desse jeito. O Braza vai. Rodrigo. Quase, quase o terceiro. Vamos, vamos, vamos. Tira essa bola daí, moleque. Só vai, Braza. Só vai, Braza. Mais uma. Tem passagem. É contigo, Rafinha. Vai, 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 vai. Vai, vai. Bate cruzado. Aí é o talento, né? Termina o primeiro tempo. Olha a cara do De La Cruz, mano. Os uruguaios estão sentindo o verdadeiro futebol brasileiro. Não temos a grande seleção que tínhamos no passado. Estamos longe disso. Mas se jogar com vontade e se jogar para frente, a gente vai, moleque. Bora para o segundo tempo. Deram uma penteada aí nesse tapete que o gramado estava horroroso. Soares, Darwin Nunes na cara do Bento. Está marcado impedimento. Está banheira, cara. Está nada. Moleque, o Uruguai diminui, rapaziada. Eu achei que estava impedido. Tentamos fazer a linha. Cara, o João Gomes ali, o Ian Couto, camisa 13, davam condição. E vamos sacar o Rafinha aí que está morto. Vou colocar sangue novo e vou colocar o Savinho, mano. Vamos botar o Martinelli também no lugar do Rodrigo. Centro-avante ali temos o Evan Nilsson. Vou sacar o Hendrik que está cansado. Vamos deixar a posição ali de centro-avante. Paquetá está cansado também. Vai o Andréas. Douglas Luiz. Cara, última alteração no lugar do Bruno Guimarães. O Uruguai está querendo empate, mas seleção brasileira jogando com vontade. A gente não deixa. Bola explode. Vai que é tua, Bento. Vai, goleirão. Tirou essa, sobrou para o Arrasca. Toca no Valverde. É o Brasil com sangue nos olhos, moleque. Aprende aí. Aprende, Dorival. Bota esse Brasil para frente porque a gente vai pegar esse contra-ataque e vai meter essa bola na rede. Soares. Chegou bem demais o Marquinhos para cortar. O Uruguai está tentando, mas a hora que a gente encaixa o contra-ataque, arrasca. Eita, para no Bento. Vai lá, goleiro. Vai no carrinho. Boa, Brasá. É vontade. Não tem aquele futebol, não tem aqueles craques. Mas se jogar com vontade, dá para ir para frente. Andréas. Caiu, foi falta. Não, deu falta não. Vai para cima. O Wendel chega no carrinho. Quebra as pernas do Arrasca. Mas mata o contra-ataque deles. Futebol uruguaio. Tem mais. Matias Vina tentando ali o lateral do Flamengo. Botou com Oliveira. Passou, tratou ali, limpou na moral. O Brasil faz mais um corte com o Militão. Bora, Wendel. Escorou. Não sobra para o Andréas. Sobra para o Uruguai. Bate essa na trave e nas costas do Bento. A seleção é fraca, mas a gente vai segurando na raça. E o Luizito manda para fora. Darwin Nunes lançado ali. Marquinhos domina, não deu para o Soares. Bora, Brasa. Não brinca aí, pelo amor de Deus. Vai sobrando com Douglas Luiz. Pode acabar, Juizão. Ele deu seis de acréscimo. A seleção segura. Bola para o Bento. Olhou para frente e pode acabar. É isso, Brasil. Não tem os craques. Não temos. Por isso não dá para golear. Mas se jogar com vontade, o Brasil passa e nem precisa de disputas de pênaltis. Estamos aí nas semifinais. E como vocês podem ver, para encarar aí a Colômbia, como na vida real, do outro lado tem Argentina e Canadá. E temos a volta agora do Vini Júnior. Vamos voltar com o Rodrigo para a direita e botar ali o Vini, né, cara? Para jogar na esquerda, vamos recuperar o futebol dele. O Brasil tem alguns caras aí, seta para baixo, como é o caso do Paquetá. Mas se bora assim mesmo. Mais um palco de um jogaço. Colômbia versus Braza agora com o Vini Júnior. Vamos que vamos, hein? Bola rolando. Já tem bola chegando. O Rodrigo vai para a boa. Já bota esse Brasil aí para frente, cara. Setinha aumentada. Vai João Gomes. Dele para o Bruno Guimarães. Ajeitou na beirada para o Wendel. É a ponta esquerda. O Braza chega. O Vini passou. Recebeu. Já olhou. Já bateu para o gol. Seleção Brasileira indo para cima. Rodrigo na cobrança de escanteio. Molecada. Vamos meter na baguncinha. Subiu o Hendrick. Colômbia tenta a resposta aí com Luiz Dias. Brasil vai mordendo. Luiz Dias, mano, o cara é liso demais. Vai, Brasil. Não deixa chegar, não. Mojica cruza para o Borré. Escanteio. Colômbia. Rames Rodrigues na bola parada. Deu um veneno. Lateral Brasil. O Hendrick já cobra no Vini. Já devolveu para o Hendrick. Vamos para a linha de fundo. Capricha no cruzamento. O Hendrick voltou. Perdeu. Aí, tomar banho. Caraca, mano. Pegamos embaixo da bola. O Hendrick tentou na primeira. O goleiro fez uma defesaça. E na sobra? Aí, deu ruim. Boa. Ganha. Paquetá. Aí, Bruno Guimarães. Já ajeita ela no Ian. Do Ian para o raio. Rodrigo. O Hendrick protege. Devolve no Vini. O Hendrick está disparando. Recebeu essa ulatera. Vamos para cima. Daniel Munhoz na marcação. Vai para dentro. Ajeitou. No Vini. Limpou bonito. Bateu no cantinho. Está dentro. É gol do Brasil. Vini Júnior. Joga na raça. Sem chorar, Vini. Para de reclamar com arbitragem. Só jogar o futebol dele, mano. Parar de reclamar com arbitragem com os adversários também. É nesse esquema. E essa câmera que a gente joga, ela é sinistrona. Tem várias diferentes aqui para você escolher a que você fizer nesse Super Pet. Mas eu adoro essa, mano. É uma câmera que parece que realmente é um jogo de verdade. Aí tem bola. Vai paquetar. Bora Brasil. Está belinha. Hendrick. Ajeitou bonito. Já olhou o Rodrigo. Que tapa no Ian. Couto chegou ali. De fundo. Meteu para o Hendrick. O Spina. Colômbia ataca. Bola para o John Arias. Está suave, né, John? Ali pode deixar que é nossa. Olha o Bento. Já sai para o jogo. Manda essa no talento para o Rodrigo. É jogador, mano. É brasa. É vontade. É raça brasileira. Vini Júnior. Tocou para o Hendrick. Protegeu. Devolveu. Rodrigo. Era de primeira, cara. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Ajeitar essa moleque. João Gomes. Bota na frente ali o tapa no Ian. Chegou de cabeça. Devolveu. Vamos, Brasil. Acha espaço. Agora, agora, agora. Na boa. Vini Júnior. Só no tic tac a Celessa, mano. Só de pé em pé. É isso aí, ó. Futebol brasileiro é essa parada. Vai para cima. Tabela joga. E bota a bola na rede. Só faltou isso. Luiz Dias cavou para o Borra na cara do gol da Colômbia. Aí o toque do Luiz Dias. O Borra. Ele não fazia. Ele não fazia isso no Palmeiras. Aí agora, quando empata, o que que faz? O Dorival ia meter uma retranca. Mas a gente vai fazer diferente. A gente vai botar quatro atacantes e sacar um volante, mano. Vou tirar o João Gomes. Vou botar o Rafinha para jogar ali. O Rodrigo está exalto. E a gente pode colocar o Savinho também, né, mano? Vou fazer o esquema. Tirar o Rodrigo. Bota o Savinho ali. Savinho vai jogar improvisado do lado esquerdo. Porque lá do direito, a gente vai ter que sacar o Vini também. Botar o Martinelli. Do lado esquerdo, aliás. Vamos jogar com quatro atacantes. Deixa eles juntos aqui. Vai ser nessa formação, rapaziada. Meio que suicida esse ataque. Vou sacar o Paquetá e botar o Andréas. Laterais, mano. O Ian está bem cansado, né? Vou ter que, infelizmente, colocar o Danilo. Mesmo ruim desse jeito. E é o que tem para hoje. Só vamos. Só vamos, Brasil. Segundo tempo. Está bombando. Já passando da metade. E o time da Colômbia empatou o jogo. Borra. Já perde. Vamos, Brasil. É no talento, cara. Protege essa. Vai na raça agora. Agora, agora, agora. O Danilo é ruim. O Danilo é ardido. Luiz Dias vem tentando passar ali do Danilo. Oi. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Isso, garoto. Nunca te critiquei. Chamando ela para o Bruno Guimarães. Aciona o Andréas. É o Brasil para o contra-ataque. Esticada lá na frente. O quarteto do ataque. Vai dominando o Andréas. Pediu, cara. Era no Andréas. Tem mais. Brasil está dominando ali o Savinho. Meteu esse tapa para o Danilo. Vamos, Brasil. Ajeita. Ajeita. Vai, Savinho. Vai, Savinho. Solta. Bumba. Perdeu. Savinho. Sozinho. Até remou. E aí tem mais Brasil. Tem bola ali no Rafinha. Já esperando passagem do nosso Latera. Vai, Rafinha. Puxa para o meio. Devolveu para o Danilo. Agora tem que caprichar nesse cruzamento. Botar para a rede. Perdeu de novo. Eis que o Juizão quer mais emoção. Vai deixar mais um lance. É agora, Rafinha. Chegou. Olhou para trás. Bateu. Bate para o gol. Bate para o gol. Bate para o gol. Bate para o gol. Não consegue. Mano. Bora lá então, rapaziada. Brasil versus Colômbia. Colômbia versus Brasil. Luiz Dias é o primeiro. E a gente vai pegar, cara. Vamos lá, Bento. Vamos lá, Bento. Vai que é tua, Bento. Vai que é tua, Bento. Ai, caraca. Goleiro de um lado, bola do outro. Luiz Dias tirou ali na moral. Agora é com Martinelli na cobrança. Gabriel Martinelli, camisa 22. Ele ospina. Vamos, moleque. Empatamos. Quem vem pela Colômbia é o Borra. Vai que é tua, Bento. Vai que é tua, Bento. Vai que é tua, Bento. Defendeu o primeiro. Brasil pode ficar em vantagem se a gente fizer agora com o Rafinha. Vamos tentar caprichar ali. Vem Rafinha de perna esquerda. Na trave. No gol. Cobrança perfeita. Só bora, cara. Estamos em vantagem. É contigo, Bento. Bora pegar, bora pegar, bora pegar. Vai, 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 vai. Ah, tirou, né, velho? Tirou a gente da jogada. Colômbia faz o segundo. Tô batendo tudo no canto, velho. É uma lá, outra cá. Vamos lá, Hendrik. Solta a pancada de perna esquerda. Boa! Só chute rasteiro, chute forte. Nada de batida a meia altura como o Brasil fez, né, diante do Uruguai. Bora, Bento, bora, Bento. Bora, bora, bora. Pegou! O segundo. Aprende, Alisson. É assim, Alisson. Ele até defendeu, né, o Alisson. Mas normalmente nunca defende. Ele defendeu uma, o Bento já defendeu duas. E tá no teu pé. Vai, Wendel. Se fizer, acaba. Se fizer, acabou, Brasil. Eliminamos a seleção colombiana. E vamos à decisão da Copa América. É isso, mano. É raça, né, velho? Não tem um elenco que tinha no passado, mas tem raça. E a final, obviamente, seria contra a Argentina. Meu pai sagrado. Vai ser um jogaço. O Brasil tá 100%, mas ó o Rodrigo. Tá certinha pra baixo. Aí complicou, né, velho? Vamos ter que começar com o Rafinha mesmo. O Rodrigo pode entrar aí no segundo tempo, mas no primeiro tá difícil. E o Hendrik também tá bem, bem ruimzinho. Mas bora. É o que tem pra hoje. Eita aí a taça da Copa América. Rapaziada, Brasil versus Argentina. Vai ser aquele joguinho, né, pra gente destruir os hermanos. E mostrar que o Brasil voltou a ser o melhor futebol das Américas. Bola rolando. Pra dentro, Brasa. Pra dentro. Já mete ofensivo. É diante da Argentina. Que se dane. A gente não vai ficar na retranca, não. Segura ali o Rafinha. Já esperou a passagem do Ian. Ian Couto na linha de fundo. Vem Brasil chegando. Capricha nessa. Mandou pro Hendrik. Martini segura. Domina a Ipaquetá. Sai com o João Gomes. Adiantou essa dominando o Hendrik. Volta ali. Vini. Hendrik de novo. Vini tá esperando o Hendrik. Tentou cavar a falta. Ficou sem opção, né. Todo mundo marcado. Olha onde tá o Militão. Saiu pro Rafinha. Já aparece o Ian. É jogada de linha de fundo. É com o moleque. O moleque tá bem nessa Copa América. Trouxe o tapa. João Gomes vai rolar pro meio da bagunça. Rafinha tentou também o passe. Voltou. Rafinha ajeita. Pode bater pro gol. Não deu pro Endel. Aí o Paquetá distribui ela no Ian. Ian Couto pro Rafinha. Linha de fundo. Capricha pro Hendrik. Sobra mais no Braza. É pressão. Vai Paquetá. Bate pra fora. Cara, tamo dominando a Argentina, né. Tamo amassando os caras ali na retranca. E mais uma chance brasileira. Essa o Paquetá bateu mal demais. Mas a Argentina já perde. E a Sul Brasil já vem. Vamos Paquetá. Meteu ela no Hendrik. Traz. Só vai, mano. Vai, vai Ian. Quem aparece? Tá marcado ali. O Ian segura. Olhou pro meio. Tá o Rafinha. Já devolve um pouco mais atrás no João Gomes. Ajeitou pro Paquetá. Trouxe pro meio. É no Hendrik. Girando pra bater pro gol. Brasil de novo. De Maria. No Julian Alvarez. A marcação brasileira tem. Éder Militão na sobra. E saindo no talento, hein. Tentei uma bola ali no João. Mas acabou que sobrou pra eles. Voltou pra gente. Tá um pé de ganha danado. Vamos, Brasil. Ajeita essa, moleque. Último lance do primeiro tempo. Bota o Ian pra garra. Ah, juiz ladrão sem vergonha esse juiz. Ele encerra o primeiro tempo quando a gente tava com a bola pro contra-ataque. Mais uma bola cruzada. Mais uma que passa ali. Julian Alvarez tava tentando. A Argentina tá melhor no início do segundo tempo. Mas o Brasil tá doidinho pra encaixar um contra-ataque. Vamos lá, Bruno Guimarães. Chegou junto o João Gomes. Também não dá. Bola invertida. Rafinha aperta. A Argentina toca Messi pro Julian Alvarez. Tenta o giro. João Gomes no pé de ferro. Chega ali atrás. Mano, atrapalha pelo menos. João, é agora. Vamos, Brasil. Desce aí com o Ender. Cadê os pontas pra ajudarem? O Ender tem que voltar lá no João Gomes. Ele ganha. Ele bota na frente. Vai, Vini. Boa. No Paquetá. Olhou a frente. Hendrik ajeitou. Vai mandar um bolão pro Rafinha na cara do gol. Parou no Martínez. Que goleiro a Argentina tem. Sinceramente. Brasil tem um lateral ofensivo já cobrado no Paquetá. Deu. Tapa pro Vini. Dele pro Hendrik. Oh, Hendrik. Vamos, Brasil. Vamos apertar. Toma essa bola. Manda pra frente. Vem, vem, vem. Vem contra-ataque brasileiro. Tá a opção ali na beirada. O tapa pro Rafinha. Quem é que encosta com ele? Vai, Ian. Dispara. Toma ali bola. Ian Couto. O Brasil tá cansado. Da Argentina também. Reta final do jogo. É final de Copa América. Paquetá dominando pra preparar o Canudo. Vai bater. Preferiu abrir o jogo. O Endel. Pra cima deles. Limpou. Mandou. Na entrada da área. João Gomes. Escarimba em cima da zaga. Erraram o passe. Tem Brasil. Vai, moleque. Tabela. Bota pra correr, Hendrik. Capricha no chute. Tem mais. Bora, Rafinha. Daqui a pouco a gente vai ter que mexer. O Brasil tá morto. O Endel. Carregou. Passou. O Vini Júnior. Explode na marcação argentina. Finalzinho de jogo. E agora, mano. Quem sabe nessa bola parada com o Paquetá. Meteu ela fechada. Martínez. Sai de soco. A bola volta. Paquetá ali com o Di Maria. Não deixa ele disparar. É nossa. Lateral nosso. Se o visão tá dando falta pra Argentina. É hora de mexer, moleque. Aí é complicado, né? Quem o Dorival convocou. Cadê o Pedro aqui? O Pedro resolvia. Mas aí mandou Evan Nilsson. Vamos lá na direita botar o Raio. Mesmo cansado. Vou botar o Gabriel Martinelli no lugar do Vini. Que... Não. O Vini tá 100%. Eu vou botar no meio, cara. O Andréas Pereira no lugar do Paquetá. E o João Gomes vai ter que sair também. A gente tem ali o Douglas Luiz pra ir pro jogo. E o Ancouto acabou o gás dele. Vou ter que botar o Danilo. E tá acabando o jogo. O Brasil vai com tudo pra cima. É o último lance, moleque. Agora ou nunca. Meteu essa pro Raio. Rodrigo e Danilo. Tabelou. Rodrigo agora caprichou. Bateu o Martínez. Martínez encaixa. Vamos pra prorrogação final de Copa América. O 0x0. O Brasil martelou, né? Obviamente a gente merecia estar vencendo esse jogo. Não deixamos a Argentina jogar. Uma finalização deles contra 9 do Braza. Por que o Brasil não jogou ofensivo assim? Vamos lá então, hein? Prorrogação. É tudo ou nada agora. Por enquanto o jogo tá indo pra disputa de pênaltis. E aqui tem Brasil com o Danilo. Passou o raio. Vem raio. Bora. Danilo meteu ela no meio. Boa bola. Evanilson pro Rodrigo na cara do goleiro. Ó o Martínez é danado, cara. Do jeito que chuta ele encaixa. E a Argentina achou espaço ali. Tabelinha de Maria pro Lautaro. Bate. Fraquinho. Tá de boa. Vamos sair de mão, Bento. Tranquilo lá pro Douglas Luiz. Já tocou uma letra quadrada, hein? Eita, mano. Vai o Messi. Meteu na baguncinha ali. Tira Brasil. Faz o corte. Dá mais um ataque, Brasil. Dá mais um juizão. Bora. Mete esse tapa no Andréas. Vai sair livre. Quem sabe agora? Olhou na área. Tem opção chegando. Ele não toca. Tinham 4 ou 5 argentinos ali contra 2 do Braza. Andréas. Devolve no Danilo. O Andréas pede de novo. Olhou na frente. Tocou de letra, velho. E era na boa pro Martinelli. Aí o Depou. Carrega. Segundo tempo já rolando. Bora, Danilo. Bora, Brasil. Vini Júnior disparando. Pediu essa bola. O Danilo mandou quase que no limite. Vai, Vini. Vai pra cima, Vini. Passou o Andréas. Que bola ia chegar ali. E falta pro Brasil. Essa poderia mandar direto, mas acho que é loucura, né, velho? Vamos bater ela curtinha no Wendel. Mandou. Foi pro Douglas Luiz. Dominando. Bateu do Luiz. Palma, Martínez. Eu tentei. Foi no Wendel ali, ó. Só que o Andréas mandou no Douglas Luiz. E quase deu o gol. Martínez defende demais, cara. Como é bom escolher a Argentina até no videogame. Vai, Andréas. Bola fechada. Sobe, Vini. A bola agora é do Brasil. É nada. Ih, Di Maria dominou o quadrado. Sobrou no Andréas. Vai pra cima deles. Andréas olhou. Cutucou essa pro Vini. Ajeitou no Douglas Luiz. Vai carimbada ali. Chuta forte, mano. Vai, Andréas. Vai, Bruno Guimarães ganhando. Bola sobrando pro Vini. Já olhou o Wendel. É agora, Brasil. É agora, Brasil. Capricha. Fechadinha. Perdeu. Defendeu de novo o Martínez. Absurdo esse goleiro. Absurdo. Cara, inacreditável o que o Martínez fez. A gente vai pros pênaltis, mas amassamos. Amassamos bonito a Argentina. Treze chutes a dois. Vamos lá, então, hein, mano. Mais uma vez a dependência do Bento ali. Mas, sinceramente, cara, independente se a gente ganhar ou não, o Brasil mostrou que é um futebol com muito mais vontade do que o da vida real, né. E a gente martelou, criou chances pra caramba. Esse goleiro argentino, ele é absurdo, mano. O Martínez é no videogame e na vida real. O cara pega demais. Bora, Vini. Vamos acertar o cantinho. Vini. Boa, moleque. Chute forte na bochecha da rede. Brasil sai na frente. Agora é contigo, Bento. Pra pegar o pênalti de um dos melhores. Lionel Messi. Vamos pegar, Bento. Vamos pegar. Vamos pegar, Bento. Chupa, Alisson. Aqui tem goleiro. Pra que ter Alisson quando se tem Bento? É tua, Rodrigão. Bora caprichar, moleque. Eu tô sempre batendo alternado, né. Uma num canto, outra no outro. Pra tentar acertar ali e tirar sempre do goleiro. Rodrigo. O raio na bola. Nossa. Perfeito de novo. E ele tava seta pra baixo, hein. Tava com medo dele errar esse pênalti. Bora, bora, Bento. Di Maria e Bento. Di Maria e Bento. Bento. Bah. Ganado. Tirou a gente da jogada, moleque. É o Andréas. Cara, vamos lá, Andréas. Bater naquele canto de novo. Pra pegar de direita. Tentar no inverso. Nossa. Excelente de novo. E o Martínez ia pegar se a gente continuasse batendo intercalado. Vamos pegar, Bento. Vamos lá, Lautaro, Lautaro. Bento. Dois, dois, dois. Nos dois jogos que foram pros pênaltis. Pra mostrar, velho. Goleiro faz a diferença sim, senhor. E é o seguinte. Se o Endel fizer, acaba. Se o Endel fizer, acaba. Bora, Brasil. Bora, Brasil. O Endel. Quis me consagrar. Quis me consagrar. Não é culpa do Endel. É minha. Eu quis bater de cavadinha pra acabar com a palhaçada. Agora temos que pegar essa do Depou. Se o Bento pegar, acaba. Se pegar, acaba. A gente ainda tá no páreo, rapaziada. Mas a gente tem mais uma chance de fazer e acabar. Evan Nilson. Meu Deus. Agora bate sério. Bate sério. Bate sério, Evan Nilson. Bate sério. Bate sério. Bate, 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 bate. Eu tô caçando. Eu tô caçando. Eu tô caçando o Brasil ser eliminado. Eu tô caçando. Eu sou um... Mano, eu sou um cara louco. Eu tô caçando a gente passar vergonha. Tem que pegar Bento. Tem que pegar Bento. Empatou, mano. Eu fui bater duas cavadinhas ao invés de bater sério. Eu tô de sacanagem, velho. Eu tô de gracinha mesmo. Ah, vai dormir, time. Vou bater de cavadinha. Enquanto não fizesse, eu não parava. E vamos acabar com essa parada. Eu sou... Mano, eu sou maluco. Eu sou maluco. Vamos lá, McAllister. Vai errar, vai errar. Vai errar. McAllister errou. Bento fui na bola, cara. Mas bateu um absurdo esse argentino, hein. Danado. Douglas Luiz, contigo, cara. Contigo, irmão. Acerta essa. Vai Douglas Luiz. Nossa, bateu na trave, moleque. Ai, bateu na trave e foi na rede. Mais uma chance pro Braza. Vai no VN, anota a Gleapico. Vai perder, vai perder. Uuuu. Acabou, Brasil. Se eu perdisse essa disputa de pênalti. Mano, vocês não iriam me perdoar nos comentários. Bati três de cavadinha, cara. Até fazer. Nossa, mano. Caraca, é isso, rapaziada. Isso é o Brasil. É com vontade. É com raça. A gente amassou a Argentina no tempo normal. A gente amassou na prorrogação. A gente merecia demais o título. Independente das cavadinhas que eu tinha dado ali, cara. O Brasil tinha que ter ganhado isso no tempo normal. O Martínez que pegou até pensamento. Emiliano Martínez é fora de série. Tá aí a taça, mano. Tá aí o Marquinhos como capitão levantando, já que o Danilo foi banco. Primeiro link na descrição, rapaziada. Tem esse super patch pra PES 2021. Totalmente 100% atualizado. Pra você ter aquela imersão incrível do melhor jogo da história. E tem o jogo também, mas o patch, caso você não tenha o jogo original. Pra galera dos consoles, tem os option files. Pra galera de um PC mais leve, tem o PES 2017. Pra quem tem um notebook e um PC muito fraco, tem o patch do PES 2013. Considerado o melhor jogo da história. E tem o patch também pra galera do FIFA, que é o patch do EAFC 24. Tamo junto é nóis e até a próxima.